Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal. Quando temos o corpo saudável, temos mais força para trabalhar, servir a Deus e desfrutar da vida. Deus tem poder para restaurar a saúde de quem está doente. Quando temos saúde, devemos ser gratos a Deus. A obediência a Deus é mais importante que a saúde do corpo. Muitas pessoas na Bíblia sacrificaram sua saúde e seu bem-estar por causa do Evangelho. Mesmo quando não temos saúde, Deus pode nos abençoar e nos usar para alcançar outras pessoas. Amado, oro, para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Terceira carta de João, 1 verso 2. Oferece orientações e princípios para todas as áreas da vida, incluindo a saúde mental. Na perspectiva bíblica, cuidar da saúde mental é crucial, pois é através dela que podemos desfrutar de uma vida plena e equilibrada, e cumprir o propósito de Deus para nós. De acordo com a Bíblia, somos criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1 verso 27, o que significa que somos seres complexos integrados, compostos de corpo, alma e espírito. Isso implica que a saúde mental não é apenas uma questão física ou emocional, mas também espiritual. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos de indivíduos que enfrentaram desafios emocionais e mentais e receberam o cuidado de Deus. Podemos observar a importância que Deus atribui à nossa saúde mental através de suas orientações e promessas de cura e restauração. Portanto, na perspectiva bíblica, cuidar da saúde mental é honrar nosso Criador, buscando equilíbrio em todas as áreas de nossa vida e aprendendo a confiar na sua provisão e cuidado. A Bíblia é uma fonte de ensinamentos valiosos para lidar com ansiedade e estresse. Ela nos mostra que Deus é um refúgio seguro em meio às dificuldades e nos convida a entregar as nossas preocupações nas mãos dEle. A Bíblia é uma fonte de ensinamentos valiosos para lidar com ansiedade e estresse. Ela nos mostra que Deus é um refúgio seguro em meio às dificuldades e nos convida a entregar as nossas preocupações nas mãos dEle. No livro de Filipenses, 4 verso 6 e 7, por exemplo, encontramos a seguinte orientação, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras nos lembram que podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias e que a paz que Ele nos dá nos protege do turbilhão de ansiedades. Além disso, a Bíblia nos incentiva a renovar a nossa mente através da meditação na Palavra de Deus. No Salmo, 1 verso 2 e 3, está escrito, Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que Ele faz prospera. Essa prática nos ajuda a focar nos princípios divinos e a trazer clareza e paz à nossa mente. Outro ensinamento importante está presente em 1 Pedro 5 verso 7, Lançem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa passagem nos lembra que não precisamos carregar o peso das preocupações sozinhos, mas podemos confiar em Deus para cuidar de nós. Diante das pressões e tensões do dia a dia, a Bíblia nos convida a buscar refúgio na presença de Deus, a entregar nossas preocupações a Ele, a renovar nossa mente pela meditação na Sua Palavra e a confiar que Ele cuida de nós. A Bíblia nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que há um Deus amoroso que se importa conosco. A fé cristã nos oferece a esperança de que, independentemente das nossas circunstâncias atuais, existe um propósito maior para a nossa vida. A Bíblia nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele pode trazer a cura e a restauração para as nossas vidas. A solidão é um fator que pode agravar a depressão, mas a comunidade cristã pode desempenhar um papel importante ao oferecer apoio, conforto e encorajamento. A Bíblia nos incentiva a compartilhar nossas cargas uns com os outros e a orar uns pelos outros. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta a Deus e nos permite entregar nossos fardos e preocupações a Ele. A Bíblia nos encoraja a orar sem cessar e nos assegura que Deus nos ouve quando clamamos a Ele em nossas aflições. A meditação na Palavra de Deus é um recurso valioso para renovar nossos pensamentos e fortalecer nossa mente. Ao meditar nas promessas e ensinamentos bíblicos, podemos encontrar paz e conforto, mesmo em meio às dificuldades. Portanto, buscar essa confiança através da leitura da Palavra de Deus, da oração e da comunhão com Ele é essencial para manter uma mente sã e emocionalmente equilibrada. Que Deus nos ajude em nossa caminhada para vivermos Suas promessas e Suas bênçãos, hoje e sempre. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Shalom!